Música Dá ouvidos as minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em sua casa, pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeio com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus, caia por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas, alegra-se em todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, a abençoarás ao justo, circundou-lás da tua benevolência como de um escudo. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.